Olá pessoal, aqui é o vestiço falando, e hoje eu, pra vocês que estão ouvindo isso, é o Branks e o Mr. Pominion aqui atrás jogando LOL como dois nerds, dois nerds de tudo sem alma e sem vida. Quando na verdade é o contrário, é que eu tenho uma vida e estou gravando o vídeo, enquanto os dois estão jogando LOL, Branks, LOL é um jogo da hora, mas vamos deixar isso pra um dia, talvez? Um gameplay de LOL? Não! Bom, é minha PSN aqui, e hoje vamos gravar um game, vou mostrar pra vocês um gameplay de Modern Combat Domination. Modern Combat Domination é um jogo stand alone da série Modern Combat, que é uma série pra Android, uma série de jogos FPS pra Android. E sim, eu tô pensando em fazer o gameplay de Modern Combat 3, que eu comprei na Play Store, muito tempo atrás. Modern Combat é um jogo com um gameplay muito tranquilo, gráficos ótimos, pena que não vai dar pra ver, né? Claro, por causa do meu infeliz placa de captura, né? Que só grava em até 480p. O jogo é feito pela Game Loft, não. É, não, é Game Loft, tá certinho. Feito e produzido pela Game Loft. Bom, tomara que o som do jogo ecoe um pouco, né? A voz deles. O tempo do jogo, né? Que pode ser assim. É o tempo de loading dele, cara. Não é muito tempo. Sim. Agora eu vou te pegar e continuar. Temporal. Mas em contrapartida, ele é muito bom. O jogo tá disponível por 8 dólares, na verdade, a gente mexe com a gente. Cara, por oito dólares que eu estou tentando oferecer, não é necessário promoções. Nem existe uma promoção que deixou ele por metade do preço, né, por quatro dólares, que foi quando eu comprei ele. Mas vamos lá. Não é coisa, senão eu quero... Ele é como é que chega. Por favor, ele tem a funcionalidade online e offline. Só que o jogo, na verdade, ele é só... Gente, o jogo é praticamente... Não. É como se fosse um CS, né? Ele é só online, tipo, só online. Uhul! E... Pô, me fugiu as palavras. Ah, faltou outra cheia. É... É só uma novidade por equipe, tipo, não tem objetivo fora o... Do próprio... Game Mode, mano. Só acho que quatro pontos... Team Deathmatch, Deathmatch, Boom & Bust... E um de... Um... Um... CT... Capture Def... Capture Def... Ah, mano. Eles não podem dar um... Um CPU de melhor, mano. Tive que pegar... Um CPU com 12, cara. É uma arma que eu não gosto. É a 12. O jogo, eu não sei se ele tem disponibilidade na Playstation Store brasileira. Mas, da bunda, aquele é muito tranquilo... por isso que eu não gosto de jogar com 12 aí galera eu não consigo tirar 3.400 como assim cara posso sair de kit completo Eu estou com a equipe. O mais da hora que vocês vão escutar nesse vídeo vai ser os comentários do pessoal, porque tipo, o combinamento saiu hoje a noite, e eles estão precisando de dinheiro, mas não, não posso falar comentários racistas, né? É tipo, eu entro a partir da caba, tá ligado? É Battlefield da Depressão isso, pra quem já viu no Facebook. Os caras não lojam, tá ridículo aqui, nossa, eu matei dois caras. Não! Não! Deu um erro de gravação aqui galera, eu já volto, né? Só um segundinho... Pronto, galera, voltei. O que aconteceu é que quando você dá pausa e o vídeo pergresse, o som do Play 3 não volta. É, isso é um triste fato da sociedade. Bom, mas vamos lá. Mano, para de conhecer a minha cama. Deixa o mouse. Você está falando de um jogo ser lagado? Não lagado não, mas tem um coelhinho quebrado aí. Eu subi de nível, parece que eu fui para o nível 7. Não, mano, cadê minha MP5, velho? Ah, socorro. Socorro, Jesus. Tiro a queima-rosca. Meu Deus, galera. Eu estou, eu estou, eu estou matando. Eu estou dando tiro da queima-rosca. Eu estou dando tiro da queima-rosca. Captain Norris. Ah, meu cheiro. Eu tenho uma smoke-a-rindo, gente. Ei, ei. Porra, caiu matando a pistolinha, filha da mãe, 4.500 camas sem encheço, esse jogo Eu tenho uma sensibilidade muito forte com o Counter Strike, posso dizer assim, porque não tem uma sensibilidade muito grande, vou dizer simples assim Porra, mano, eu gastei tanta grana e eu morri, sem ironia, cara Tô em Bagdá, mano! Tô vendo minhas balas acabarem, vou ficar tendo que tentar matar de bereta E, mano, vocês não estão entendendo, eu sou a pior pessoa do pulo do jogo pop-stop E sim, esse jogo parece que é uma quantidade grande de bots, mas... Morre, desgraça! Ah, não matou ninguém Esse jogo, por mais que seja velho, né, ele tem uma quantidade muito grande de gente, olha Tem uma quantidade de players, né, que é muito boa Repressão minha, olha, essa partida vai durar 20 minutos, eu não vou gravar ela inteira Tem gente falando comigo no Facebook, eu não vou responder Tiro a queima, rosca! Prank Fury, isso é uma piada do Prime Fury, do Tekken Vamos guardar esses rios, que é parteira Mano, só posso até Bagdá nessa bagagem, vou procurar com vocês aí Ah, matou de instante Tá, galera, no meio dessa partida eu vou parar de gravar Porque, claro, gravar não, eu vou dar um corte Porque, tipo, essa partida tem 20 minutos e eu não quero que vocês tenham muito senso, né Na verdade, a partida vai ter 20 minutos, né, mas é até alguém completar 30 mil pontos E minha equipe tá boa até É muito difícil eu pegar uma equipe boa, assim Verde, mas não pode deixar ele Tipo, vai conseguir uma equipe boa, mas é importante Vai ser mais fácil, mas eu também usarei É muito difícil eu pegar uma equipe boa o traz fronda grave eu tô aqui uma rosca não deu cara tava com arma E aí A galera Quando a minha equipe fizer uns dois mil pontos Eu vou dar um corte e vou parar até o Perto do final do vídeo Acho que isso vale Perdão Perdão pela pessoa Perdão pela Fama e piada racista Não estou deixando de ser preguiçado por tudo Quando a gente é mais famoso e passados oito anos Pela que eu não vejo meus pais Vai aqui né Haha Caramba Vou pela cantoria gente Estou meio animado né Não cara Eu não gosto de ser camper Eu estou preso Socorro Socorro Vai filha da mãe Vou pela Vou pela Semicampada Que eu não vou Aquele cara morrendo Ah Ah Puta ele Para os cara Desculpa Desculpa A gente Mas A gente A gente A gente Vai para lá Vai para lá Vai para lá Vai para lá Desgramado Cramonho 12 barra 9 Que triste Galera Eu vou dar um pause Agora Eu vou dar um corte Até a gente chegar perto do final da partida E até o fim Então falou Então galera Estamos chegando perto do final da partida O meu time ganhando E eu acabei de dar um grande fire Nossa Eu estava gritando muito ultimamente Deixa eu ver O quanto estava Ah não saiu Eu comecei a lança vida agora sem nada Que saco Mas eles estavam indo bem até Não sei Não sei se pode É os cara me spawnam bem no mapa Se pode Boa Tá ruim O cara vai sentar mano Eu estou com 20 8 barra 17 Esse cara aqui Bom meu time logo logo chega Aos 30 mil pontos Não 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 Eu sempre tenho um capacete aqui. Não, não, não... Cramunho! Pega! Esse papo é uma das minhas menores partidas! Como eu mo... Não comento! Esse papo é uma das minhas menores partidas de Modern Combat! Acho que é porque eu tô gravando! Caramba, os caras já estão chegando perto da gente! Ah, não tô chegando não! Tem que ter uma ordem de ganho! Mas com a morte A gente ganha essa bagagem! E aí Minha... Nem conta essa morte! Tem que ter mais de 3200 a gente passou! Bom galera! Quero ver quanto eu vou pagar! Tem que ter mais de 3200 a gente! Tem que ter mais de 3200 a gente! Tem que ter mais de 3200 a gente! Se existir esse jogo! Eu coloco na descrição do vídeo! E... bom! Favoritem! Dê um joinha! Compartilhem! Curtam a página no Facebook! VxS Gameplays! E... bom! Tamo aí né! Até o próximo vídeo!